Já que é pra fazermos consciente, então fique bem ciente Que os moleque é viciado em canetar Vários viciou e ficou demente, só preju pros seus parentes A dona Maria é crente e foi orar Era um mais bravo, chapa quente, viciou no da tenente Agora é dependente de drogar Murecada, pensa lá na frente, antes de ser consequente De na ideia dos outros pra usar E eu vou passar visão pros meus E eu vou passar visão pros meus Espera o corpo, para e peça e controle das drogas Um quarto sem direção, uma leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trocados A hora e lembra daquele parceiro que era atacante na quadro e com a mina Sem avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com nós, sabadão, quando tinha escola da família Tá desandado no óleo de banho exemplo, virou parasita que o break enrolou E a brisa bateu na mente injuriada É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada Foi na brisa bater o convite, foi pegando a menção triada Preciso de que eu perdeu tudo que tinha Famílio, os amigos, hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalha E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Glacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalha E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Glacolândia tá lotada de curioso Papai, solicito socorro menstruar Me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desisti do ensino Veio o apocalipse, sombre é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil Abandone a linha e o pipa Pelo motor ta hornete Foi na porta do banco Pelo artigo 570 Eu vou passar a visão pros meus Use a mente pra falar com Deus Enquanto a lata chacoalha E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Glacolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começo a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder Então vai parar pra aqui 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo que é um monte, pode pá Vários amigão pra chamar, pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao mil grau e você aí privado Falando com seus parentes através de carta Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada É seu pispa molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo que a vida não é filme É seu pispa molecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime Cadeia não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente pro certo que a vida não é filme Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de furioso Enquanto a lata chacoalhar E a ilusão pra sensação de ser mais poderoso Vários vai-memo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de furioso Vários vai-memo se arrastar Vários vai-mos